As minhas colegas consideram-me como uma heroína, pelo esforço que eu tenho no trabalho. Na época em que estamos agora, mulher, tem que se levantar. Tem oito hectares e nela produz matatarreno, pepino, maçaroca, tomate, feijão verde, feijão vulgar e vende no mercado local, no mercado zimbido. Antigamente não conseguia ter mesmo comida, mas quando entrei nesse negócio, consegui ter alguma coisa. Crianças vão para a escola, construir uma casa, ter o carro, o carro que leva o produto para o mercado. É na base da agricultura. O que inspirou-me foi da primeira vez que fiz o 0,5 de hectare. Então ali vi o rendimento melhor. Sinto orgulhosa mesmo ao ver a empresa crescer. Sendo mulher, não é fácil. Eu entrei no setor da castanha quando a empresa já existia. O gostinho de ouro foi aberto em 2013. Nós trabalhamos com a castanha. Somos o processador ao terceiro nível. Eu acho importante a inclusão da mulher na produção do caju. Há momentos interessantes nesse trabalho. Há momentos interessantes. Há momentos em que você também consegue sorrir. Quando tem uma grande encomenda. É a nossa melhor alegria. Irmã não gosta de vender bananas. Tenho uma banquinha lá em casa também. Os meus filhos, eles que me ajudaram a começar o negócio. O tempo que comecei, não andava bem o meu negócio. Mas agora está bom. Ela funcionou na hora dela. A minha amiga melhorou. O conselho é conquistar a minha amiga. Olha, amiga, se começar esse negócio aqui, tu vai te ajudar, né? Eu aconselava para quem quer iniciar essa atividade. Não desistir. Porque a agricultura, na verdade, não é para você entrar hoje. Quer rendimento hoje. É capaz de não sair. Então, para entrar nesse desafio, desafiar mesmo, tem que ter força. Há sempre um mel. Não há ninguém que pode pensar que tudo está fechado para mim. Vamos ser criativas. Vamos também nos esforçar para poder ganhar o nosso pão. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Obrigado.